Essa é a Seresta, JB 1.0 Em nome da SS Entretenimento Pra bater no paredão, chama Secuncedência, montada, movimentada Pegar as suas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha, nós às vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha, nós, nós dois somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Quero ser feliz contigo, eu quero ser Seu ombro amigo Sorrimos, sorrimos, sorrimos Mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Depois de uma noite de amor Seu ombro amigo Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu bar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Esse é pra beber em todos os botecos do Brasil Sem concedência O top do repertório Em nome da SS Entretenimento Vem com o JB Na minha camisa o seu batom O cheiro do suor do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vai mais me vir Pra te abraçar Pra te brinchar Pra sanciar essa louca paixão Te quero pra mim Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu bar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra te abraçar Pra te beijar Pra te beijar Pra sanciar essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu bar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Te quero Pra mim Alô meu parceiro Rafael Sale Esse é o repertório mais romântico Essa é a seressa do JB 1.0 Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e fundir Você sonhou noivar Que faça por contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai saber que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver o seu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história é prova de amor Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar Tomara que ele te leve pra viajar E lá pra viajar Lá pra torre e fundir E você sonhou noivar Que faça por contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Pra saber que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Pra saber que isso tudo ia ser bem melhor comigo Ei, tem a seresta do JB 1.0 Em nome da SS, detenimento, vai! Sabe quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil De esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Essa é a seresta do JB O repertório mais romântico Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Num momento mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Vem com a seresta do JW 1.0 Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço o sol baixinho O som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que era amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que era amar Pelo toque dos seus beijos Esse é o repertório mais romântico As eras dentro do JW 1.0 Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Nos teus segredos Eu descobri o que era amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar Do teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri o que era amar Pelo toque dos seus beijos Essa é a seresta do JW 1.0 Me promete amor sincero uma vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vive-me jurando estar apaixonada Prometer o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada Se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na medida das palavras entro no seu jogo Procurando a água só encontro fogo E queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar, sinto que respiro Mentes tão bem que parece verdade O que você me fala, vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Se não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e me emociono e choro Sei que é mentira mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar, sinto que respiro Me dizem respondendo Me diz tão bem que parece verdade O que você me fala, vou acreditando Mente está bem, que até chego a imaginar Se não quer me enganar, que me amas de verdade Mente está bem, não me amas de verdade Mente está bem Mente está bem Mente está bem, não me amas de verdade 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 E aí Mente está bem, não me amas de verdade 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 Essa é a Seresta do JB 1.0 Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, um obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo e quero ter você pra mim Essa é pra ouvir todos os botecos da cidade Seresta do JB 1.0 Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, um obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo e quero ter você pra mim Que pancada, bebê, a seresta do JB 1.0 Em nome do SS Entretenimento, vem Não chores mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais amor Eu sou o sol Eu sou o sol Cercando a chuva E o seu olhar Sou eu quem cuida E te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amar Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amar Eu quero ser teu homem e te fazer amar Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Eu sou o sol Eu sou o sol Cercando a chuva E o seu olhar E o seu olhar Sou eu quem cuida E te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amar Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amar Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amar Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, calma Calma, calma Calma, calma Transcrição e Legendas Pedro Negri